Olha, atenção porque foi divulgado o novo calendário de vacinação contra a Covid-19 na capital paulista. Quem tem as informações sobre o próximo grupo a ser imunizado é a nossa repórter Gabriela França, que tem as informações ao vivo pra gente. Olá, Gabi, bom dia. Oi, Zucateli, um ótimo dia a você, uma boa sexta-feira pra todo mundo. Vamos lá então pra semana que vem, Zucateli. Na segunda-feira acontece a repescagem pra quem tem entre 30 e 34 anos, na terça e na quarta. A vacinação começa pra quem tem 29 anos e na quinta e na sexta é a vez de quem tem 28 anos buscar um ponto de vacinação. A meta é imunizar quase 300 mil pessoas nesta etapa. E na segunda-feira também, as grávidas e puérperas que receberam a AstraZeneca vão tomar a segunda dose da Pfizer. O governo paulista autorizou nessa mistura de fabricantes e informou que essa é uma ação baseada em estudos científicos que provam que essa combinação é, sim, eficaz. E a novidade é que elas vão tomar essa segunda dose em casa, gente. As UBSs vão ligar, entrar em contato com as grávidas e puérperas elegíveis pra receber, então, a vacinação em casa. Importante ressaltar, gente, que o intervalo foi mantido, viu, entre uma dose e outra, de 12 semanas. Bom, agora sim, voltando pro dia de hoje, que é um dia muito especial pra quem tem 30 anos aqui na capital. Um grupo que tem mais de 154 mil pessoas. E olha só, aqui nessa UBS, na região central de São Paulo, a fila agora deu uma amenizadinha, mas tava bem grande. Tinha gente aqui há mais de uma hora esperando. Mas, fala a verdade, o que é uma horinha pra quem tá esperando e esperou, né, até agora? Então, hoje, olha só, a rede completa de vacinação está em operação, então, pra quem trintou, é só buscar um ponto de vacinação com os documentos que vocês já sabem, né? O CPF, um documento com foto e um comprovante de residência pra receber aí a primeira dose, uma dose de esperança, né? Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Tchau, tchau, tchau.